Agora vai ficar a mão, a hora que saiu 15, 13 elétricos, vou colocar uma caixa de redução elétrica, um pente elétrico na turbina do carro elétrico, caminhão elétrico, quero fazer, virar o caçambeiro elétrico. Fala galera, como vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Então vamos para mais um vídeo do canal, hoje falar sobre algo bem recente, as patentes que a Toyota registrou sobre câmbio manual em veículos elétricos. Já deixe seu like, se inscreva no canal aí, depois desse vídeo dá uma olhada nas nossas playlists, tem muita coisa bacana para vocês verem. Pois é galera, câmbio manual é uma coisa que muita gente gosta de usar, pela emoção que dá. E com os carros elétricos eles se tornaram desnecessários, afinal o carro elétrico você já tem todo o torque disponível no acelerador, sendo desnecessário uma caixa de câmbio. Alguns veículos que são a combustão, quando convertidos para elétrico, eles utilizavam ainda a caixa de câmbio, mas normalmente ficava travado numa marcha só, normalmente terceira ou quarta, dependendo da potência do motor e do tipo de caixa. Então muita gente que gosta de câmbio manual acabou se sentindo órfão com os carros elétricos. Lógico, se você tem dinheiro para comprar um carro elétrico, porque para mim, por exemplo, ainda é uma realidade um pouco distante. A empresa chinesa BID, que é uma empresa especializada em veículos elétricos, criou o E3, que é um carro que na verdade tem simuladores de embreagem e de freio, feito para autoescolas, né? Para que as pessoas aprendam a dirigir num veículo elétrico, mas que saibam ali mexer na embreagem, né? Então foi o primeiro, vamos dizer, apresentado. Fora esse, a gente tem o Porsche Taycan, que tem um câmbio, mas ele funciona só com duas marchas, porque ele modifica ali para você andar em baixa velocidade e em alta velocidade. E se eu não me engano, eu tenho o Audi e Tron GT, que eu acho que tem uma caixa de câmbio também. Fora esses, a Toyota quer trazer de volta o câmbio manual para as pessoas que gostam de poder ter o controle do carro, de poder ter aquela direção mais esportiva, né? Mais emocionante, vamos dizer assim. É lógico que isso não vai vir num Toyota Etios, né, cara? Para você ficar dando fritão e ganhar o salário só para comprar pneu e tirar o carro do pátio da polícia, né? Claro que é feito para veículos de alta performance, né? Não é para menos mortais, tu não vai pegar um chevette para fazer fritão elétrico, entendeu? Não vai dar, cara. As patentes que foram registradas demonstram que é um funcionamento relativamente simples, né? São todos simulados, né? Tanto a embreagem quanto a troca de marcha simulada. Então você tem a opção ali de selecionar no veículo o modelo automático, que ele vai se comportar como todo carro elétrico, né? E basta acelerar que vai ter todo o torque. O modelo semi-automático em que você pode trocar de marcha, mas não precisa pisar na embreagem. E o modelo manual, no qual você vai pisar na embreagem e ter o câmbio para trocar as marchas e onde você vai ter mais controle, esportividade e tal. Mas é óbvio, pessoal, que tudo isso é simulado por uma central, provavelmente, em que ela vai ter limitações de torque de acordo com a marcha que você estiver utilizando. Não vai ter uma caixa de engrenagem substituída ali. Muita gente tem a dúvida, assim, tá, mas daí num caso desse, se eu estiver num morro, assim, e eu quiser arrancar em quarta marcha, o que vai acontecer? O sistema do carro provavelmente será programado para não sair do lugar, mas também não desligar o carro. Ele não vai simular isso aí. O que vai acontecer provavelmente é que ele vai fazer igual o liquidificador, quando você coloca, assim, alguma coisa muito grande ali dentro, que você aperta e vai, né, mas não gira o negócio. Entendeu? Então vai ser basicamente isso. Ou ele vai desenvolver muito lentamente e te avisar que você está na marcha errada, ou ele vai simplesmente, não vai sair do lugar e vai ficar ali forçando o motor só. Mais ou menos isso. Essas patentes foram registradas, como eu falei, então acredita-se que eles fazem o registro ali do mais básico, mas eles vão aprimorar tudo isso com o tempo. E como eu disse, essas caixas, obviamente que, nesse caso de carro elétrico, elas vão ser um acessório de luxo. Então vai para veículos da Toyota de esportividade, de alta performance, etc. Ao contrário dos carros a combustão, no qual a caixa manual é sempre mais barata, dos elétricos ela vai ficar nos carros mais caros, né? Então é isso, galera. Se tiver mais informações sobre essas novidades, eu vou passando para vocês. Não esqueçam, vão nas playlists. Tem muito vídeo bacana aí. Se inscreva e curta o canal. Tamo junto. Até a próxima.